Você que sonha em ser ator, eu tenho uma boa notícia pra você. O projeto Unai em Cena abrirá inscrições para a formação de novos atores. Eu vou conversar agora com o André Campos, ele é integrante da companhia de teatro Pé na Estrada. André, como será essa busca pela formação desses novos atores? Vai ser assim, a gente vai nas escolas, todo ano isso acontece, é o terceiro ano que a gente faz esse projeto nesse tipo de molde. A gente vai nas escolas, divulga o curso, os alunos que se interessem a participar do curso, ele pega a inscrição com a gente, leva pra casa, porque como a gente trabalha com o pessoal do ensino médio, a maioria são menores de idade. Então ele leva uma autorização pro pai, pra casa, pra mãe, pro responsável, ele devolve pra gente no primeiro dia de aula, já inscrito, já autorizado. Então é assim, a gente vai nas escolas, divulga aquilo que se interessar, pega a ficha de inscrição e já faz ali a inscrição com a gente e leva a autorização. Aqueles que não foram atingidos, ah, eu faltei no dia que você foi na minha escola. Pode procurar a Secretaria de Cultura também, que a Secretaria de Cultura vai estar com as fichas de inscrição lá pra fazer essa inscrição do aluno. E as inscrições serão feitas durante todo o dia ou tem um horário? É sim, horário comercial, de 8h às 5h da tarde, tem pessoas lá que, no caso vai ser a servidora Aline que está disponível pra estar ajudando a gente nessa ficha de inscrição. É um curso que é totalmente gratuito, então se a pessoa estiver aí pensando que vai pagar pelo curso, não, é um curso gratuito, porque o intuito nosso é sempre formar novos grupos, novos atores, porque se formam novos grupos, a gente vai sempre ter grupos se apresentando. André, e essa formação desses novos atores serão pra atuar na companhia Pé na Estrada ou fazer parte mesmo do Teatro Unaiense? Não, o intuito não é pra chamar pessoas pra nossa companhia. O intuito é formar novos grupos mesmo. No ano de 2018 a gente conseguiu formar um grupo chamado Contra a Regra, já viajou com a gente, foi pra Ponte Nova, foi pra Paracatu conosco. A gente formou no ano passado, em 2019, o grupo Hipólita e a Cia Mulambo, que são três grupos que estão trabalhando em parceria com a gente, mas eles não são atores da companhia. Então o intuito é formar novos grupos pra que enquanto a companhia Pé na Estrada esteja num processo criativo, o grupo Kiris esteja num processo criativo, o grupo Fênix, que são esses grupos que já existem na cidade, essas novas companhias que estão surgindo, elas estão apresentando e assim mantendo a cena teatral sempre abastecida. E é uma parceria, né André? Sim, sim, sempre uma parceria. A gente sabe que não basta só formar os novos atores, formar grupos, mas também é necessário que a gente também consiga ali espaço pra que eles apresentem junto com a gente. Então toda vez que a gente vai viajar, a gente sempre arruma uma disponibilidade pra que pelo menos um desses grupos que estão sendo formados, que se formaram, viajar com a gente. Inclusive a gente vai agora no mês de abril pra Trindade, Goiás, e já temos aí o grupo Hipólita, que é o grupo vencedor do festival de 2019, ele já também vai apresentar lá em Trindade, numa mostra lá. Agora, onde serão os ensaios? Os ensaios, eles vão ser lá na Secretaria de Cultura mesmo, no espaço da UAI, né? Que é o antigo SESI, né? Então a gente vai estar se encontrando todos os sábados e domingos, de duas da tarde às seis da tarde. Então são quatro horas no sábado, quatro horas no domingo, tentando ali aprender o máximo possível durante esses três meses a técnica teatral, né? A gente vai falar sobre interpretação, a gente vai falar também sobre maquiagem, figurino, sonoplastia, cenário, produção teatral, numa cidade do interior, como que é isso, né? Então a gente vai falar todos esses suportes cênicos que o teatro compõe, pra que essas companhias que estão surgindo, elas já surgem assim com muita força, né? André, pra finalizarmos a nossa entrevista, o que o teatro pode mudar na vida de uma pessoa? Olha, primeiramente eu acho que o teatro me muda, assim, eu vou falar de mim, né? Porque eu posso falar. Eu acho que o teatro me ensinou, assim, o lugar do outro, né? A gente sempre que está fazendo teatro, a gente está no lugar do outro. Eu, como ator, estou no lugar de uma outra pessoa pra fazer aquela vida daquele personagem. A plateia que foi lá me assistir, ela vai me dar a vez. Então está dando a vez pro outro pra ver, né? Então isso faz com que a gente pare um pouquinho e ouça o que o outro quer dizer, o que ele está sentindo. Se colocar no lugar do outro é muito importante, né? Além da comunicação, né? Sabemos que a comunicação de quem faz teatro, ela é bem bacana e a comunicação é muito importante pra vida, né? Tchau. Obrigado.